O golpe de 64, que completa 50 anos no final do mês, deu início a um período de repressão e censura que atingiu também o esporte. No futebol, o técnico que formou a seleção da Copa de 70, vista até hoje como uma das melhores de todos os tempos, acabou perseguido pelo regime autoritário. Uma das figuras mais emblemáticas na resistência à ditadura militar foi João Alves Jobim Saldanha, o polêmico e combativo João Saldanha. Eu sou o homem de luta, eu não me calo em relação ao futebol brasileiro. Jornalista, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, lutou na clandestinidade e foi um dos maiores críticos da seleção brasileira, principalmente após o fracasso do Brasil na Copa de 66 na Inglaterra. Com um estilo simples e enfático de comentar, conquistou o grande público, se tornando assim símbolo de uma época. Como dizia Nelson Rodrigues, um João sem medo, de falar, de lutar. Aqui de seis em seis meses pintam craque, em países como a Itália, como a Alemanha, isso é de seis em seis anos. Agora, por amor de Deus, senhores governantes militares, deem duas coisas, deem eleição direta e independência do futebol. Com essa ousadia, Saldanha aceitou o desafio de dirigir a seleção brasileira para a Copa de 70, uma cartada que deu certo, pois João classificou o Brasil para o Mundial, no momento em que todos estavam descrentes com a seleção brasileira. Eu não convoquei 22 damas, convoquei 23 feras. No comando da seleção, João Saldanha conquistou os jogadores. Eu acho que a principal qualidade que um técnico pode ter é ser amigo dos jogadores. É o que acontece com o Saldanha. Porque um jogador que desconfia do técnico, eu acho que não existe coisa pior com a equipe. E o Brasil tem conseguido esse ambiente bom graças a essa amizade que os jogadores têm ao Saldanha. Posso explicar também por que eu fui diretamente em favor do Saldanha para dirigir a seleção brasileira. Porque ele não era técnico de nenhuma equipe, porque ele não tinha vínculo com nenhuma equipe no Brasil. Então ele podia fazer e desfazer sem a preocupação de agradar a A ou B. E foi exatamente o Pelé, o autor do gol da vitória, que carimbou o passaporte da seleção brasileira para a Copa do México. Com o placar de 1 a 0 contra o Paraguai aqui no Maracanã, diante de mais de 180 mil torcedores. O maior público do futebol mundial. Se 1969 foi um ano bom dentro dos gramados, fora dele não. A ditadura apertava e o técnico João Saldanha acabou sofrendo os reflexos disso. Não foi assim, aconteceu um fato que desencadeou a queda dele. De jeito nenhum. Foi uma sucessão de coisas que caminharam para esse desfecho que eu já imaginava. Porque eu ficava na minha cabeça, esse negócio de Saldanha aqui com esses militares em volta, que não vai dar certo. Eu considero o Médicos o maior assassino da história do Brasil. Pô, o cara matou amigos meus. Então eu vou pactuar com o Saldanha? Eu tenho um nome a Zé Lá, já tinha e tenho ainda. Não. Então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. No dia 17 de março de 1970, Saldanha foi substituído pelo técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Eles me chamaram, assim como uma espécie de desafio, porque eu era crítico. Mas botar gente no meu time não bota. O Brasil viveu entre 1968 e 1976 o período mais tenso da ditadura militar, conhecido como Anos de Chumbo. Em 1970, três meses depois da saída de João Saldanha, a seleção brasileira vence a Copa do Mundo pela terceira vez, conquistando de forma definitiva a taça Júlio Rimeiro. Com uma atuação antológica, grandes exibições, dribles, passes, gols inesquecíveis e um elenco considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Aí eu digo, unânime é o futebol ou unânime é a ditadura? A ditadura, ela conseguiu uma hegemonia, uma aparente unanimidade pelo uso da força. Mas o que era unânime mesmo era a paixão do brasileiro para aquele time de Tostão, Jairzinho, Pelé, Rivelino. Apesar do momento político da ditadura e tudo que ela trazia, viu-se a força do futebol, dessa paixão nacional sem limites e uma certeza, era impossível torcer contra a seleção brasileira. Qualquer time que represente o Brasil, aquele especialmente, que era muito bom, né? A ditadura não tinha o direito de exigir de nós que nós entregássemos a conquista da Copa a ela. Não, a conquista da Copa foi do povo brasileiro. O futebol é uma arte, é uma arte que o povo brasileiro domina com uma magia impressionante, com um improviso espetacular e é impressionante. Mesmo a ditadura não acabou com o futebol brasileiro. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção.